Olá galera, eu só vim aqui avisar pra vocês que eu vou tá postando vídeo todos os dias Um dia de presos no quintal, temporada 2 Um dia de os portais Um dia de diário do RAR E também eu vou tá postando um dia de... Ah, de uma outra série lá que eu esqueci o meu nome Porque tem tanta série aqui no meu canal que eu já até esqueci o nome de uma Tá, mas vai tá saindo vídeo todos os dias E pra mim pagar o preço que eu gravei terça, quarta, quinta e sexta Eu vou tá... Eu vou tá... Ah não, só terça, quarta e quinta Porque sextão ontem eu gravei, comecei a série dos portais Mas então eu vou gravar mais três vídeos hoje E vou gravar mais episódios lá do diário do RAR E talvez dos portais aparecerem lá o portal É... Mas também qualquer coisa eu faço no diário do RAR E tentar fazer de preso no quintal Ok? Eu só queria avisar isso E tchau Fui Uh, tchau 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 Tchau